Eu tava ansiosa pra vir gravar esse vídeo pra vocês, que é o nosso pedido da atriz. Como vocês sabem, eles vão liberando o pedido da gente de acordo com a disponibilidade deles. Só que esse pedido que chegou viu muita coisa nova, muita novidade. E aí eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Eu vou filmar aqui pra vocês, mas vocês vão me desculpando assim a bagunça, porque ainda tá tudo nas caixas. E aí eu fui tirando algumas coisas que eram novidades pra mostrar. Ó, agora eles tão fazendo esse displayzinho, que vem várias opções, ó. Marca página. Só que as estampas, ó, vocês não tão entendendo. Olha aqui que coisa linda. Esse em fita. Aí tem o adesivo, ó. Várias estampinhas de bloquinho adesivo. Olha esse aqui, como é a coisa mais linda. E aí você pode comprar individual, tá? Ó. Aí tem esse. Tem esse aqui também, ó. Que vem pautado. Vem também, ó, pontilhado. Não sei se tá dando pra vocês verem. Então eles vieram com muitos lançamentos em display. Chegou também, ó, esse displayzinho. Que vem várias estampinhas nele, ó. Cada uma mais sofa que a outra. Aí desse display eu vou mostrar pra vocês todas as estampinhas. Porque vieram bem variadas, ó. Sapinho. Elefante. Aí todas coloridas, ó. Essa eu achei linda, do leãozinho. Ó. Tem pra todos os gostos, tá? Coelho. Ó. E aí agora o produto que eu vou mostrar pra vocês é um produto que fez super sucesso. Quando eu fui pra feira e mostrei, ó. Que é essa borracha com formatinho de morango. E lembrando que ela é perfumada. Vocês não tem noção do cheiro dela, tá? É muito forte. Muito bom. Ó. Veio também, ó. As fitas corretivas. Olha que coisa linda. Milkshake. Ó. Aí tem os copinhos de milkshake. Tem várias cores. Aí veio também, ó. O apontador. Ai, meu Deus. A gente tá todo bagunçado aqui. O apontadorzinho. Olha que coisa linda. Que fofura. Deixa eu ver o que é que tem nessa caixa aqui de diferente, ó. Fita corretiva da Barbie. Olha que lindo. Parece um esmalte, ó. E ela é toda plástica, tá? Aí tem ela rosa e roxinha. Linda. Veio também essas borrachas. Olha que coisa linda. É como se fossem as borrachas de doces. Olha aqui. E elas vêm como se fossem um pacotinho de chiclete. Eu amei a ideia de exposição dessa borracha. Aí a gente vai, ó. Colocar aqui. Vai pendurar como se fossem as embalagens de chiclete. Vieram também várias estampas novas de lápis, ó. Veio o Dino. Veio essas de solzinho com melancia. Ó. Veio o milkshake. Ó. Aqui dessa outra caixa eu tirei pra vocês verem as fitas corretivas das princesas também, ó. Parece um perfuminho. Uma miniatura de perfume. Lembrando que essas fitas corretivas elas são perfumadas, ó. Todas estão vindo com perfume, tá? Outro produto que eu achei uma fofura foi essa calculadora, ó. Essa coleção do Opamina, ela tá muito linda. Porque como tá tudo misturado, eu ainda não encontrei todos os itens dela, tá? Mas quando a gente for tirar foto, aí eu junto tudo e mostro pra vocês. Ó, o lápis do Dino que eu tinha falado. Aqui também, ó. Tem caneta da Barbie. Ó, de pompom. Como tá linda. E é em gel, tá, gente? Então é isso. A gente vai tentar organizar aqui essa bagunça. E aí a gente bate as fotos e mostra tudo bonitinho pra vocês.